Olá, buenos dias a todos. Buenos dias, primeiro ano A. Buenos dias, primeiro ano B. Buenas tardes, primeiro ano C. A maestra está gravando a nossa segunda aula nesse sistema remoto. Hoje a gente vai falar da unidade 2, Mi Família. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide apresentando a família Buscapé, tá? Que é o nome que eu dei para a família que está aqui no slide, tá? Então, como a maestra falou, é a nossa segunda aula e eu disse também que sempre quando nós iniciarmos uma unidade, eu vou trazer uma bandeira de um país que se fala espanhol. Hoje eu trouxe a bandeira do México, tá? Então, México é um país que se fala espanhol, tá? Então, a cor dele é vermelha, rojo, branco, blanco e verde. Que é o verde? Esta é a família Buscapé. Esta é a família Buscapé. Tá? Hoje apresenta cada um dos personagens. Esta é a abuela. La abuela. El abuelo. Irmão. La mamá. La mamá. El papá. El papá. El papá. Vocês vão tentando repetir aí com a maestra, tá? El hermano. El hermano. Quando o irmão é mais velho do que eu, a gente chama de irmão mais velho aqui no Brasil. Brasil. Mas, nos países que se fala espanhol, se fala el hermano mayor. El hermano mayor. E o caçula, o último dos irmãos, el hermano menor. El hermano menor. La hermana. La hermana, tá? El bebé. El bebé. Então, estas são a família Buscapé, né? Que trabalhamos com vocês. Bom, eu vou encerrar aqui. E vou abrir o livro com vocês, compartilhando. Então, unidade 2 do livro, página 16 e página 17, tá? Unidade 2. Mi família. Aqui, ó, vocês estão vendo o cursozinho da maestra com a mãozinha assim? Então, aqui tem duas famílias, tá? Esta hermana, ela está apresentando sua família. Esta menina, essa irmã, ela está apresentando a sua família. Então, a gente tem aqui dentro da cabana. Mamá, papá, hermano e hermana. E ela, aqui, está apresentando a sua família. Apresenta a sua família. Então, nós temos hermana, abuelo, abuela, mamá, um perrito, um cachorrinho aqui, um perro. O papá e o hermano, sim? Vamos a escutar duas vezes, uma vez a cançãozinha, para vocês aprenderem. Essa cançãozinha, toda aula, a gente vai voltar nela, tá bom? Então, deixa eu trocar aqui o fone, para vocês ouvirem. Unidade 2. Mi família. Página 16. Actividade 1. Mi família. Agora, vamos cantarmos. Para cantar. Minha vida te la vou mostrar Minha papá e minha mamã Minha irmã e minhas abuelas Nos reunimos para cantar Para cantar E aí? E aí? Vocês gostaram? E aí? Vocês gostaram? Les gusta toda a canção? Eu espero que sim Eu espero que sim Então, gente, eu espero que sim Espero que vocês gostem É só para a gente trabalhar o vocabulário Repitam comigo aí de casa, tá bom? Todo mundo junto Vou repetir duas vezes, tá? El hermano El hermano Ah, legal La mamá La mamá La hermana La hermana Bueno, adelante El papá El papá La abuela La abuela El abuelo El abuelo Sim? Agora, a atividade da maestra Está diferente da do livro de vocês, tá? O de vocês Aqui vocês têm O abuelo O papá A abuela O irmão A hermana O hermano E a mamá Tá? Então, a maestra vai soltar o áudio para vocês Dessa atividade Duas vezes Escutem E façam a atividade do que pedem, tá? Ela vai falar uma parte de vocabulário E depois ela vai falar para colorear Ou pintar Um determinado personagem Bueno Página 17 Actividade 2 Olá, amigos Esta é a minha família Minha abuela Minha abuela Minha abuela Minha papá Minha mamá Minha abuela 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 se fala hermano, que é irmão, tá? Então, vocês vão pintar essa atividade, ok? Então, depois que vocês pintarem essa atividade, eu vou pegar o meu livro aqui, vocês têm a parte do glossário, certo? Essa parte do glossário, ela está na página 72, tá? Na página 72 do livro de vocês, vocês têm o glossário e esse glossário, ele traz para vocês colarem as atividades, né? A parte do glossário, a parte visual que a gente faz lá no finalzinho do livro, tudo bem? Então, essa atividade, essas figuras que aí vocês estão vendo na tela, no livro da maestra, ela já vem colada, mas o de vocês, ela encontra-se lá na página 144. Eu coloquei, eu vou postar um recadinho no grupo dos links das atividades da tarefa, aonde está essa página e aonde vocês devem colar tudo explicadinho e também com a foto do gabarito, correto? Qualquer dúvida, a gente tem o grupo de plantão de dúvida, podem me chamar, que eu respondo para vocês, sim? Então, por fim, é isto. Até a próxima! E eu quero dizer-lhe, deixa eu... que, graças, muitas graças por recebí-me em sua casa. Até a próxima aula!